Na terceira temporada de Demon Slayer apareceram dois Onis luas superiores, o que fez os caçadores de Onis se dispersarem para lutar contra cada um deles. A divisão ficou Muitiro vs Gyoko e Tanjiro, Nezuko, Genya e Mitsuri contra o Hantango e todas as suas transformações. Mas se essa divisão tivesse acontecido diferente, e se o Tanjiro tivesse que lutar contra o Gyoko, ele também venceria? Seria tão fácil como foi para o Muitiro? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com mais um vídeo falando sobre a terceira temporada de Demon Slayer, o que aconteceria se nós tivéssemos Tanjiro vs Gyoko? Já deixem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários com a hashtag Tanjiro vs Gyoko, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para cada um de vocês. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para que essa mudança possa dar certo, temos que fazer uma leve mudança. Quando o Karako lança um ataque de vento absurdo que joga o Muitiro para longe, aqui esse ataque seria direcionado ao Tanjiro, mas a Nezuko acabaria entrando no caminho e com isso os dois seriam jogados para longe, exatamente onde o Muitiro foi parar. De início o Tanjiro não hesitaria em salvar o Kotetsu que estava sendo atacado por um monstro gigante, e logo depois também salvaria o Kanamori. Na verdade, o Tanjiro salvaria todos quanto fosse possível em sua frente se aparecessem diversas pessoas em perigo. Assim como na história principal, ele também correria até o galpão para salvar o Haga Nezuka, afinal de contas ele é seu ferreiro e está trabalhando em sua nova espada, e ao chegar perto, assim como o Muitiro também percebeu, o Tanjiro também perceberia a presença do Gyoko no vaso, mas no seu caso pelo cheiro de um oni extremamente forte. No momento em que o Gyoko mostrasse sua nova escultura dos ferreiros em agonia, o Tanjiro já ficaria pistolaço e iria para cima dele com tudo, antes mesmo que ele pudesse torturar mais ainda aqueles homens. Assim como o Muitiro atacou, o Tanjiro também atacaria com seu Hinokami Kagura, mas não seria rápido o suficiente para cortar o Gyoko. O oni conseguiria se teleportar para o pote em cima do galpão. Vendo que sua velocidade não seria suficiente para cortar o oni, ele iria aliar sua Dança do Deus do Fogo com a sua Respiração da Água, assim como ele fez contra o Gyotaro para salvar uma das esposas do Uzui. Então até conseguiria ser mais rápido e fatiaria o pote do oni em cima da casa, mas também não seria rápido o suficiente para cortar seu pescoço. Assim como o Muitiro chegou à conclusão de que o Gyoko morreria se tivesse seu pescoço cortado, afinal de contas ele está fugindo dos seus ataques normais, o Tanjiro também chegaria à mesma conclusão. Então começaria a elaborar um plano para cortar o pescoço do oni, mas ainda se questionando se seria forte o suficiente para vencer um Lua Superior. Ainda mais o Lua Superior 5, que teoricamente é mais forte que o Gyotaro. Ele lembraria de como foi difícil matar aquele oni, mas ao mesmo tempo teria que se acalmar e pensar o quanto treinou o duro exatamente para esse momento. Agora ele até consegue sentir o cheiro dos ataques do inimigo e dizer onde cada um deles vai atingir. Usando a Respiração da Água, o Tanjiro seria capaz de se esquivar do Kekijutsu de Mil Agulhas, mas também seria atingido quando fosse proteger o Kanamori e o Kotetsu, a não ser que a própria Nezuko usasse seu corpo para proteger os dois. E como oni, ela não morreria pelo veneno do Lua Superior. Mas como fica mais interessante o Tanjiro se sacrificando, então vamos considerar que ele foi mais rápido em proteger os dois, e acabou sendo atingido. Então mandou a Nezuko correr para proteger os dois, até chegarem a um local seguro. Antes do veneno ter um maior efeito, ele acaba ativando sua marca do caçador, lembrando exatamente de como foi contra o Gyotaru, a sensação, a respiração e a força. Então ganharia um boost de poder absurdo para lutar contra o Gyoko, que aliado ao seu Hino Kamikagura torna ele tão rápido que faz até começar a cortar o pescoço do Oni. Mas assim como aconteceu com o Muitiro, é nesse momento que o Tanjiro também ficaria preso no seu vaso d'água, enquanto está sozinho porque a Nezuko não está mais presente. Após isso, guiado por sua curiosidade artística, o Gyoko iria até o Galpão e também perderia muito tempo tentando fazer o Haga Nezuka parar de afiar aquela espada. Para o Tanjiro nós temos duas saídas. A primeira é ele usar uma das suas respirações da água, e estando dentro da água de verdade ele teria seu golpe ampliado, como aconteceu no Pântano contra o Oni do Pântano. Assim ele poderia sair facilmente desse pote, ou então não teria fôlego suficiente para usar nenhuma respiração. Mas a Nezuko chegaria nesse momento e usaria o seu Kekijutsu para libertar seu irmão do pote d'água, e depois usaria nele mesmo para tirar todo o veneno do Gyoko em seu corpo. Aqui ela ainda teria a ideia de usar o seu sangue para banhar a espada do Tanjiro, e assim fazer com que ela se torne uma lâmina vermelha de combustão de sangue, o que daria ao Tanjiro um poder de fogo absurdo para cortar o pescoço do Gyoko. Mas não só isso, o Gyoko ainda assim continuaria torturando o Haga Nezuka, até o ponto de arrancar um dos seus olhos. Ao entrar no Galpão, o Tanjiro já chegaria tentando fatiar o pescoço do Oni, mas ele conseguiria se esquivar para outro pote. O Tanjiro então veria o estado do Haga Nezuka e ficaria pistolaço. Ele perceberia todo o empenho e sacrifício do seu ferreiro para deixar aquela espada nas melhores condições, para que ele conseguisse matar o máximo de Onis possível, sem correr o risco de morrer com a sua espada se quebrando no meio da batalha. Nesse momento, o Tanjiro ficaria com tanta raiva que perderia os sentidos, e entraria naquele mesmo modo berserk que entrou na luta contra a Daki. Mas a diferença aqui é que além disso, ele ainda teria sua espada Nichirin Vermelha com combustão de sangue, e a sua marca do caçador. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários vídeos só falando sobre essa terceira temporada de Demon Slayer, que eu acredito que vocês vão gostar. E vou deixar o link deles no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ao olhar para o Tanjiro, o Lua Superior tremeria de medo ao ver a sombra do Yoruit se sobrepondo à sua. Ele não entenderia como o Tanjiro ainda assim está se movendo depois de ser envenenado. E não só isso, mas também ficou ainda mais rápido do que anteriormente. Nesse momento, o Tanjiro atacaria o Gyokou com tudo, mas ele rebateria com seu Kekijutsu de tentáculos. Só que diferente de como foi contra o Muichiro, que de início não conseguiu cortar esses tentáculos por não estar com sua espada verdadeira, aqui isso não seria suficiente para parar o Tanjiro Berserk. Ele fatiaria todos eles sem muitos problemas. Ao ver como o Haganezuka ainda está 100% focado no seu trabalho se sacrificando por ele, o Tanjiro avançaria mais uma vez e fatiaria todos os novos tentáculos do Oni, e dessa vez também quase cortaria o pescoço do Gyokou. Com isso, a Lua Superior ficaria pistolaça, já que não é ele que está com medo do Tanjiro, e sim as células do Muzan. Diferente da sua luta contra o Muichiro, onde o Gyokou ficou pistolaço com o fato dele ter falado mal do seu ser e da sua arte, e principalmente da desproporcionalidade dos seus vasos, Aqui mesmo contra um Oni desprezível, o Tanjiro não seria capaz de falar mal da sua aparência, arte ou dos seus potes, assim como respeitou a arte do Kyogai no início do anime, ao não pisar nos seus manuscritos. Aqui o Gyokou lançaria o seu Kekijutsu de 10 mil peixes voadores, mas com a sucessão de Hinokami Kagura, o Tanjiro também fatiaria todos eles. Para lidar com o veneno resultante que pode ser absorvido pela pele, ele usaria sua respiração da água e dissiparia todo ele. Após isso, com uma velocidade absurda, o Tanjiro cortaria o pescoço do Gyokou mais uma vez, mas é que ele só trocaria de pele como fez contra o Muichiro, ou seja, o Tanjiro só cortou a sua pele morta, e o Oni continua vivo. Após quase matar o Lua Superior, o Tanjiro seria lembrado de respirar, então cairia de joelhos para recuperar seu fôlego, assim como aconteceu contra a Daki. Esse foi o momento em que ele saiu do seu modo berserk e sua espada perdeu todo o sangue da Nezuko, e não está mais em combustão. Ao mesmo tempo que o Gyokou estaria na sua forma mais forte, onde tem uma velocidade absurda, corpo flexível, escamas tão duras quanto o diamante, e pode transformar tudo o que toca com seus punhos em peixes. No momento em que o Tanjiro ainda estivesse se recuperando, o Gyokou lançaria seu primeiro ataque, mas Akiya Nezuko se colocaria na frente e tomaria todo aquele dano, o que faria seu sangue respingar em toda parte, inclusive no próprio Tanjiro, então teria parte do seu corpo transformado em peixe, mas logo cessaria por causa do seu sangue especial. Com raiva, o Tanjiro partiria com tudo para tentar cortar o Oni, mas sem o sangue da Nezuko e sem a marca do caçador, Akiya sua espada seria quebrada pelos punhos de diamante do Gyokou. Sem saber o que fazer, o Tanjiro agarraria a Nezuko e se jogaria para longe do Lua Superior, que por sua vez ficaria pensando em como transformar os dois irmãos em lindas obras de arte. De longe, o Kotetsu vem correndo com a nova espada do Tanjiro, enquanto o Raga Nezuka persegue ele e o Kanamuri tenta impedir. Quando Gyokou resolve transformar os dois irmãos em peixes, a Nezuko se sacrifica e chuta o Tanjiro em direção ao Kotetsu. Ela recebe todo o dano daquele ataque sozinha, o que faria ela supostamente morrer. Pensando que sua irmã estava morta, o Tanjiro começa a chorar, então foca toda a sua ira em exterminar o Gyokou. Ele pega sua nova espada e ativa sua marca do caçador. Lembrando de um ensinamento do Zenitsu sobre a respiração do trovão e de como ele teria controle completo das suas pernas, as mesmas pernas que, diferente da luta contra o Hantengo, não estariam feridas, ele foca toda a sua atenção na sua parte inferior. Ele usa cada fibra e cada vaso sanguíneo das suas pernas, então entra em modo foco total e coloca todo o seu poder em suas pernas, para assim explodir com um raio em um segundo rasgando-a. Então, num piscar de olhos, ele estaria fatiando o pescoço do Gyokou. Quando estivesse quase na metade ali para terminar de cortar e matar a lua superior, ele usaria toda a flexibilidade e velocidade do seu corpo para escapar e se mover em uma velocidade absurda. Mas após dominar o básico da respiração do trovão, o Tanjiro usaria o mesmo movimento que fez anteriormente, só que de forma contínua, para assim alcançar a velocidade do Gyokou, e até ultrapassar. Com essa velocidade contínua, ele não só conseguiria alcançar o Gyokou, como também evitaria ser atingido pelos seus punhos, e consequentemente não seria transformado em peixes como aconteceu com a Nezuko. Com tamanha velocidade, o sangue da Nezuko que estava em suas roupas começaria a pegar fogo, mas isso foi resultado da fricção com o ar. Ou, se a gente for mais lúdico, pode pensar que foi ativado pelo desejo inconsciente da Nezuko em proteger seu irmão. Então sua nova espada também ficaria vermelha com a combustão de sangue. Unindo sua velocidade da respiração do trovão, sua nova espada de combustão de sangue, e sua marca do caçador, o Tanjiro se moveria em uma velocidade tão absurda que o Gyokou não conseguiria nem saber sua localização. No momento que ele tentasse atacar o Tanjiro, ele sentiria o ataque do Oni, e logo depois o fio da abertura. Então também cortaria o pescoço do Gyokou, sem que ele sequer percebesse. Então o Lua Superior finalmente seria derrotado. Para tal feito, o Tanjiro teve que alcançar sua velocidade máxima usando a sua respiração do trovão. E assim como o Muiichiro se move na velocidade de um raio ao usar a sétima forma da respiração da névoa neblina, o Tanjiro alcançaria essa mesma velocidade para superar o Lua Superior 5, o Gyokou. Mas diferente de como foi com o Muiichiro, por se tratar do Tanjiro, aqui o Gyokou teria um pouco do seu passado revelado. Algo que poderia ser bem parecido com o Kyogai, onde sua arte nunca foi bem aceita e foi tratada como lixo. Por isso ele criou o Hankou contra os humanos e acabou se tornando um Oni. Mas como ele é um dos Onis mais desprezíveis, pode ser que pela primeira vez o Tanjiro não mostraria nenhuma pena e ainda assim não veríamos o seu passado. Só que ele ainda tentaria se regenerar, como iria fazendo em sua batalha contra o Muiichiro. Mas o Tanjiro também fatiaria sua cabeça em diversos pedacinhos antes que isso pudesse acontecer. E no final, o Tanjiro finalmente conseguiria vencer um Lua Superior quase sozinho. De volta para Nezuko, ele veria que o sangue dela impediu que ela se transformasse completamente em peixes. Mas ainda assim precisaria de um cochilo para recuperar sua força e seu corpo. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda com esse vídeo. Quais partes você mudaria e como faria? Deixa aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Deixa com a hashtag Tanjiro vs Gyoku. Como eu falei, a gente tem outros vídeos só falando sobre Demon Slayer e vários outros animes. Se você quiser assistir, eu vou deixar na tela final desse vídeo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!